Já está confirmada as datas para a 40ª edição da Taça Alvorada de Futsal, para o início previsto para o dia 10 de abril, que será disputada na primeira fase por um total de três equipes já confirmadas. O Congresso Técnico, realizado na noite de quinta-feira, definiu os últimos detalhes referentes ao campeonato, que começa nesta terça, a partir das 7h30 da noite, no Ginásio Adão Lamota, no 2º Distrito, em Giparaná. Conforme adiantou o professor Paulo Lucena, presidente da Liga de Futsal, Giparaná, e um dos organizadores do evento, já está definido três chaves, sendo duas de quatro times e uma com cinco times, com a participação de equipes de Presidente Médici, Teixeirópolis e Vale do Paraíso. As demais são de Giparaná.